Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, se o vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links na descrição, Terabyte Shop e EGVGmall e bom vídeo para todos. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVGmall. Links na descrição. E aí, Prime, Diego Rossi, Evil Hunter renovando, mané. Me chama de Prime Fake agora, é isso aí, dois meses, mané. Eu tô vendo o empenho. Tô vendo o empenho, Evil Hunter. Aí, Sony Interactive, mané. É da Sony o game, hein. Caralho, estúdio de japoneses, japoneses! Mano, são japoneses! Prime! Chai Bag! Valeu aí, mané. Prime novo, hein. Aí, Chai Bag, não seja um traidor da própria consciência, hein. Renove o seu Prime. E aí, mané. E aí, mané. Caralho, o maluco arriscou legal, hein. Arriscou legal ele, hein. E aí, mané. 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 Link, né. Não é Link o nome desse moleque? Já joguei esse game. Acho que eu já joguei esse game. Não sei se é menino ou é Link, né. O moleque é Zelda, né. Porra dessa. Já joguei esse game. Caralho, o maluco entrou de cavalo dentro do templo, mané. Parecia um parceiro meu, Ticiano, Bocachu. Pô, o maluco entrava de moto dentro de casa, mané. Metia a moto dentro do quarto. Ticiano, Bocachu, que ele tinha a cicatriz aqui, que parecia que ele tinha duas bocas. Caraca, a menina tá brancona, mané. E aí, mané. O que é isso? 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 O... O que é isso? O que é isso? O... O que é isso? 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 Ele vai me matar, mano Ai, caralho Segura sua espada para refletir a luz Sobre os pontos vitais do boloso E aí, cara, sai, cara Não me bate, não, cara Vai de novo no pezão dele Caralho, por que está com essa maconha aí? Não, não Sobe, cara Ele não sobe Pô, cara Não, não, não A espada diz alguma coisa, não, né Caralho, doideira, mané Caralho, doideira Ah, tá Ei, cara, para de fazer isso, cara Cera aí, maluco O cara solta petróleo, mané E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.